O Chilinque chamando, o nosso repórter Bruno Gerardi está em Campo Morão, onde bandidos, ladrões roubaram quatro ambulâncias que atendem o município de Campo Morão. Você está aí no local onde ficavam as ambulâncias e a informação completa é com você. Bom dia, Bruno Gerardi. Fala, Sal. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. É isso mesmo, aqui no pátio onde a gente está, na Secretaria de Saúde de Campo Morão. Só um minutinho, travou o meu sinal do Chilinque lá com o Bruno em Campo Morão. O Bruno está lá no pátio onde o furto aconteceu. Elementos chegaram durante a noite, a madrugada, e roubaram quatro ambulâncias do município que são utilizadas para ser feito o transporte dos pacientes lá de Campo Morão. E aí você está vendo imagens das ambulâncias. Está vendo aí, ó? Todas as quatro ambulâncias já foram recuperadas. A gente vê que teve a ação do pessoal do batalhão de fronteira, da polícia militar, da polícia rodoviária. Essa aí atolou. Essa outra foi abandonada na beira da rodovia. As margens da rodovia e essas outras duas ambulâncias foram enfiadas no meio do matagal aí, ó. Aí a ação da polícia que conseguiu recuperar ali as ambulâncias. As informações são essas. Elementos que chegaram durante a noite, renderam o vigia, agrediram o vigia lá da Secretaria de Saúde, que cuida do pátio onde o Bruno Guerra está lá em Campo Morão. E depois disso, os elementos saíram levando as quatro ambulâncias. A polícia foi para cima depois que foi acionada. Falando do furto, né? Porque é um furto diferente. Furtar a ambulância não é normal, né? E olha que dias atrás tivemos um furto de uma ambulância também, ali na cidade de Jussara, ali perto na região de Cianorte. Seriam os mesmos elementos que invadiram o pátio para render ali as pessoas, pegarem ali a chave das ambulâncias e levar uma outra informação que a gente liga aí com o fato de Campo Morão. Dias atrás, elementos roubaram a empresa em Apucarana para roubar equipamentos que montam também a parte médica da ambulância. Será que é a mesma quadrilha que agiu ali em Apucarana, que roubaram lá uma van escolar em Arapongas para roubar em Apucarana? Seriam os mesmos elementos que roubaram a van lá em Jussara? Seriam outra quadrilha ou não? A polícia agora está atrás do caso. O Bruno continua lá em Campo Morão. Daqui a pouquinho tem o capitão da polícia falando. Vamos ouvir o capitão da polícia, agradecer o capitão Namur, que acabou fazendo ali a ação e ajudando na recuperação das ambulâncias. Fato que realmente chama atenção. Nossa equipe está em Campo Morão daqui a pouquinho. Eu volto a Campo Morão trazendo informações ao vivo com o nosso repórter Bruno Gerardi. Vamos com outras manchetes do programa de hoje. Atenção! Atenção!